Fala família, meu nome é Pedro Martins e se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilha e curte, ativa as notificações. Hoje a meta de like é 100 likes. Nunca se sabe, né? Enfim, eu fiz esses dias uma série de vídeos falando como morar em Portugal e como morar na Irlanda e a partir de um outro vídeo que eu fiz que vai estar aqui em cima, que é como eu vim parar aqui em Portugal. Eu falei sobre um trabalho voluntário que eu fiz aqui e também eu fiz em outro lugar, em Ilha Bela. Então eu vou falar um pouquinho pra vocês hoje de como fazer um trabalho voluntário, como procurar e onde procurar. E como fazer? E é isso. Começando. Tem alguns programas que você pode pagar um valor, que tem o Worldpackers e tem o Workaway. São dois programas, um que você achar. O Worldpackers, se eu não me engano, é um aplicativo feito pelos estudantes da USP, se eu não estou enganado. Se eu estiver enganado, eu vou cortar essa parte e essa parte sumirá. E é um aplicativo brasileiro, mas que você consegue encontrar trabalhos em todos os lugares do mundo. Óbvio que não numa quantidade tão grande igual do Workaway, porque o Workaway é uma ONG também, assim, então eles são bem grandes no mundo inteiro. Então, mas você consegue arrumar e achar trabalho. Enfim, você paga uma taxa por ano e aí eles te dão alguns respaldos, uns feedbacks. Tipo, se você... É legal porque eles sempre deixam delimitados. Um exemplo, o que a pessoa que vai estar abrindo a porta pra você vai te oferecer e o que ela vai pedir. Então, e a partir do momento que esse contrato não estiver sendo cumprido, você pode ativar o pessoal do Worldpackers, eles... Worldpackers, patrocina eu, pô! E eles conseguem, tipo, um lugar pra você ficar, enfim, alguma outra coisa assim. Workaway eu não sei muito bem, mas você também paga uma taxa pra você ser membro e aí você consegue arrumar trabalho voluntário em todos os lugares do mundo. E aí tem três tipos, se eu não me engano. Um que é pra ensinar línguas, outro que é permacultura e algumas coisas assim de plantação. E tem um outro também que eu esqueci. E tem um outro também que, se eu não me engano, chama Wolf. Que é mais sobre plantação, assim, permacultura, tudo. Tem bastante na Itália, na... Acho que na Alemanha e na Inglaterra. Mas, enfim, é só você procurar trabalho voluntário e esses programas, assim, que você vai achar vários bem legais. E você pode fazer essa opção de procurar. Sempre vai estar escrito lá... Vamos supor, se você só fala português, vai estar escrito lá os lugares que você vai conseguir fazer. Se você fala inglês, aí já abrange um pouquinho mais. E se você talvez fala três línguas, vai abranger um pouquinho mais o campo, né? A quantidade de propostas que você vai poder aplicar o seu currículo. Não é o seu currículo, né? O seu perfil. Mas, também, você pode fazer isso por conta própria. Igual eu fiz aqui em Portugal. Aqui em Portugal, eu não contratei. Já em Ilhabela, eu fiz isso. Em Ilhabela, óbvio, o Gabriel do Green Hostel, ele é meu amigo. Então, eu consegui o contato direto com ele. Falei, Gab, posso ficar aí e tal? Ser voluntário? Ele falou, Pedrão, pode. Tal data, tal data. Tá legal pra você? Tá. E eu fiquei lá. Aqui em Portugal, eu enviei e-mail, mensagem no Facebook, mensagem no Instagram de várias surf houses, hostels e surf camps. E o único que me respondeu foi o Daniel, que é o dono daqui. Eu já falei isso no outro vídeo. E aí, a partir disso, a gente começou um diálogo e eu consegui vir pra cá. Ele foi um cara muito de gente boa, porque mesmo eu falando que eu não sabia falar inglês, ele falou, não, tá tranquilo, vem pra cá que a gente dá um jeito. Mas é isso, geralmente pra trabalhar nesses lugares assim de hostel, hotel, eles vão pedir pelo menos pra falar inglês. Agora, nesses outros lugares que ajudar em construção ou ajudar permacultura, essas outras coisas, geralmente eles não pedem o inglês. Pode ser o inglês básico ou às vezes nem isso. Como que funciona o Work Exchange, esse trabalho voluntário? As pessoas geralmente oferecem o lugar pra você ficar e às vezes oferecem também café da manhã ou às vezes café da manhã e almoço. Ou tem alguns lugares que oferecem café da manhã e almoço, lugar pra ficar e uma graninha extra. Então, vai de você procurar e achar um lugar que seja interessante pra você e o que você tá buscando também. Então, geralmente tem lá. Você pode trabalhar 20 horas e aí eles vão fazer, geralmente, a escala certinho do que você vai fazer e o horário que você vai fazer. E nesses programas, assim, geralmente você já pode aplicar. Ah, eu quero fazer, sei lá, videomaker, eu quero, sei lá, fazer só serviço doméstico, eu quero fazer, sei lá, trabalhar na recepção do hostel. Tem alguns lugares que permite você aplicar específico pro que você quer. E aí fica muito mais fácil. E geralmente também você tem desconto em alguns, sei lá, em algumas baladas, algumas festas, alguns bares. Quando o hostel tem parceria, igual aqui na Surf Camp, onde eu trabalho, na Circle Surf Camps. Eu vim como voluntário da primeira vez e agora eu trabalho aqui. E a questão aqui foi a seguinte, como é uma Surf Camp, você pode surfar. Então, você pode surfar quantas vezes você quiser e você não precisa ter equipamento, você não precisa pagar por isso. Geralmente uma aula de surf é tipo 30 euros, entendeu? Então você, ou só o aluguel do equipamento é 20 euros. Então isso daí facilita muito. Tem alguns lugares que facilitam também com relação a City Tour. Você às vezes pode alugar a bike, pode andar com a bike, igual lá no Green Hostel. O Gabriel disponibiliza a bike durante uma hora, acredito, pros voluntários. Enfim. Ou às vezes também quando tem algum passeio, enfim. Isso pode ter mudado também. Não sei. Mas na minha época era assim. E é isso. Você pode fazer esse trabalho voluntário de várias formas. Só você mandar lá, conversar com a pessoa, entendeu? E tudo, sei lá, e combinar. Eu vejo que uma coisa que precisa ser feita é combinado. Precisa ser combinado certinho a quantidade de tempo que você vai ficar, quantidade de horas que você vai trabalhar, o que você vai fazer e o que você vai receber em troca. Isso daí precisa ser bem, bem, bem especificado. Ok? Uma quantidade de tempo legal que eu vejo pra ficar é de 21 dias a um mês. Um pouco mais que isso. Começa a ficar um pouco cansativo. Né? Mas assim, isso daí também é a minha opinião. A opinião muda de cada um. E acho que é isso. Sobre trabalho voluntário. Mas é bem legal porque você conhece sempre muita gente nova, muita gente diferente e abre muitas portas pra você. Eu amanhã posso postar o vídeo do... O vídeo que eu fiz pro Gabriel lá. Fiz pra mim e pro Gabriel do Green Hostel. Lá em Ilha Bela. Melhor hostel de Ilha Bela. Melhor vibe, melhor energia. Aquele lugar é fantástico. Ilha Bela é minha segunda casa. Beijos Ilha Bela. Posso postar o vídeo que eu fiz. Vou postar amanhã. E aí pra vocês assistirem. Muito legal um vídeo que eu fiz. Não é um vídeo igual esses que eu faço de daily vlog ou falando. É como se fosse um highlight, assim, os melhores momentos. Mas é bem legal. E é isso. Eu fico por aqui. Encerro por aqui. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre trabalho voluntário. O que é. Como fazer. Como aplicar. Que site. Eu falei tudo aqui. Mas se eu esqueci alguma coisa. É só me perguntar. Deixa aqui nos comentários. E se você tem mais alguma dúvida de viagem. Alguma coisa assim. Me pergunte. Deixa aqui nos comentários que eu posso gravar um vídeo pra você. Beleza? Falou. Tamo junto. E até a próxima. Fui.